Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, seria uma zona, a gente tá chegando aos 15 mil inscritos, então dá aquela moral, se inscreve no canal E gente, hoje a gente tá com rap, então eu corto Já afoguei, peraí, é o Zoro, Ichigo Inosuke no corte dos espadas X, TK Raps, mano O negócio, ó, mano, é bom, o negócio é bom Já peço, convido todo mundo a me seguir no Instagram, tá aparecendo aqui, mentira, não tá aparecendo Mas tá na descrição, é arroba Rafa Nunes com SZ no final Mano, confere lá, eu tô bonitão, gente, tô bonitão fazendo pose assim, ó Mentira, talvez eu esteja, confere lá que tu vai saber Enfim, tamo aqui com o Mano TK Raps, salve, salve Deixa o like pro cara já, vamos botar aqui pra tela de react E é isso aí, gente, deixa o like, valeu, falows e bora lá Não importa o que o mundo disse, Will O que importa é que eu nunca fiz nada De contrariar seus meus princípios Mas não esqueça, tô respirando na forma da besa Velocidade, foco total, arranquei sua cabeça Olhando a Zoro Contra ele, espalha, suporto a dor da tripulação Com vela cidade, eu tô destruindo a sua invagação Vejo esses braços, várias cabeças, corta e camata, o melhor que não esqueça Jurei, não fetece, me desabia, sua morte sem certeza Salza, demando da neva e se fando com a espalda na mão Retalho sem ter piedade, eu te levo ao caixão Lançando fumaça na cena, eu vou te matar Salza, defuso Toco a mira e esforo, tem fã, esses caras, cê sabe o que eu corto Vai sem habilidade no meu, da luz, cê sabe o que eu posso Corto seu corpo no meu, com gol, cidadão e me boto Sabe o que eu corto, saco a mira e esforo, tem fã, esses caras, cê sabe o que eu corto Vai sem habilidade no meu, da luz, cê sabe o que eu posso Corto seu corpo no meu, com gol, cidadão e me boto Sabe o que eu corto O Deus da calamidade trazendo seu fim Voltando com a espada, não era não esqueça de mim Me pague pelo seu desejo que se torna meu Eu sou um Deus Faço isso para cortar, só pra se perder Usando a mão de magia, quero ver me vencer Quando eu perder o controle, não vai sobreviver Nenhum demônio aí Esforço de seu legare Tu quer ser adivionare E hoje ela para o passare Você é a função de essa massa É como muito minha força com o tempo Por isso, parece um equilíbrio em dourado Filho de medita e estilo marrença É que ela é esfora, já já o retalho Sou a defensora que Faço o cem nobre, tão letalho Acho que tá parado Sou o mais apto de todo esse mundo, yeah Todos lembrando na velocidade de um raio Decapito esses caras, cê não sabe do meu drama Cê que vou ficar mais forte para derrotar Se a dama do soco é o desvio, mas só lá posso cortar Não importa o quanto o teste nunca vai me alcançar Corto, saco a minha esfora Tem força de escala, cê sabe que eu corto Fez minha habilidade no meu dano Cê sabe que eu posso Corto seu corpo no meu combo Eu se atacar nem me boto Sabe que eu corto Corto, saco a minha esfora Tem força de escala, cê sabe que eu corto Fez minha habilidade no meu dano Cê sabe que eu posso Corto seu corpo no meu combo Eu se atacar nem me boto Sabe o que eu tô? Viva aí Chego na batalha, matando Jesus com as minhas espadas A vaga pra ver Do tipo mais raro, derrubo muralhas Mas habilitoso com TMZ Se acha tão forte, feita ou minha tropa Eu nem te dei tempo pra ter reação Sou o capitão, me chamem de Levi Eu sou o dado mais forte da exploração Querido, navega pelo never kill Eu também passe desse mato preto Eu me sinto vivo dentro desse mundo Estou me chamando de espadas de negro Quando as espadas tragam isso, retalho Eu sei que essa dança está no subsolo A fama do negro com duas espadas Já me reconhecem como pressão E eu que maro Mesmo sem braço, em si em minhas pernas Eu posso lutar Recuperando as partes do corpo Pra cada demônio que eu derrotar Eu tenho visão, nem mesmo o fato Restei em mim, importante de viver Amo adiçoado, doutor, renegado Tente me matar, eu vou sobreviver Inuyasha Com a espada eu gosto Inuyasha É o mundo dos más Inuyasha Cansei no Kizu Inuyasha Corpo, saco a minha espada Sem fora de fora esses caras Cê sabe que eu corto Vai ser a habilidade do meu da luz Cê sabe que eu posso Corto seu corpo no meu combo É o cidadã em mim Corpo, sabe que eu corto Inuyasha Corpo, saco a minha espada Sem fora de fora esses caras Cê sabe que eu corto Vai ser a habilidade do meu da luz Cê sabe que eu corto Corto seu corpo no meu combo É o cidadã em mim Cê sabe que eu corto Sabe que eu corto Caraca Caraca Caraca, Kirito Inuyasha Gente, perfeito Mano, perfeito Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Vamos voltar pra tela cheia Aqui agora sim Aqui ó Patrocínio da Rock Se vocês quiserem um energético Gamer Bom mesmo Assim ó Link tá na Cupom de desconto De 15% O único youtuber Que dá 15% Pra vocês Aqui ó Pro energético Top Bagarai Link tá na descrição Beleza Enfim Chega de merchan Deixa o like Se inscreve no canal Comenta o que tu achou Do trapzão Tinha que ser o beat Do Sidney Scassio Cês viram O negócio é bolado Então eu corto Mano Sensacional Deixa o like Valeu Falou E até a próxima E até a próxima